Olá pessoal, eu sou Pedro Veiga, consultor técnico nacional de bovinho de corte da Cargill no Tron. E a dica do churrasco hoje no programa Carne do Bem é falar de um corte não tradicional, mas que tem ganhado cada vez mais popularidade no nosso churrasco. Quando a gente vai fazer churrasco, todo mundo pensa logo numa picanha, num contrafilé, numa maminha, numa alcatra. E hoje a gente vai falar de um corte diferente, que é um corte do dianteiro do animal, que é o short ribs, como vocês podem ver aqui. Então o dianteiro hoje se tornou uma parte nobre também do boi. Até pouco tempo atrás se falava muito do traseiro que continha os cortes nobres, mas a gente tem visto que a gente tem chamado até de revolução do dianteiro. E os cortes do dianteiro, como o short ribs, nós vamos falar um pouquinho mais dele aqui, tem uma característica importante, que o perfil de fibra muscular é diferente dos cortes tradicionais. Então como a gente pode ver aqui, é um corte que é rico em fibra oxidativa ou fibra vermelha. Por que isso, pessoal? Porque o boi, ele sustenta o maior peso na parte dianteira. Então os músculos do dianteiro precisam ser mais bem oxigenados para suportar esse peso. Então a demanda física dos músculos do dianteiro é maior que os músculos do traseiro. Então a gente tem um maior percentual de fibras oxidativas ou fibra vermelha. O que é que diferencia esse tipo de fibra das demais? Ela é mais rica em mioglobina, que é o pigmento que leva oxigênio para a célula muscular. Ela é mais rica em ferro ou mioglobina. Isso traz um sabor característico mais intenso, ela é muito saborosa. Aqui no short ribs nós temos vários músculos do dianteiro, que vão conferir uma mescla muito bacana de sabores que a gente vai levar agora para a churrasqueira. Então a gente vai colocar na parte de cima aqui da parrilha do paulo maturado. Vão deixar ela descansar um pouco lá em cima. Depois nós vamos trazer para baixo da grelha e finalizar. Tá jóia? Então pessoal, tirando o short ribs da parrilha. Então como vocês podem ver aqui, como eu expliquei nela cru, o principal músculo aqui é o Denver Steak e vários outros músculos acessórios juntos aqui. E esse corte é um corte que a gente tem que comer ao ponto, ao ponto menos, com a carne ainda quente. Não pode deixar esfriar não, porque ela tem uma consistência um pouquinho mais firme. Se deixar esfriar, ela fica um pouco dura. Mas é um corte extremamente saboroso. E é uma experiência diferente para quem está acostumado a só comer picanha, alcatra. Experimenta o short, que vocês vão ver que a experiência é realmente diferente. Então, aquela conversa que a gente ouvia que carne nobre era carne de traseiro, isso é do passado, tá pessoal? Boi de primeira, ele não tem carne de segunda. E boi de primeira é um boi de boa genética, bem nutrido, jovem. Que a gente vai ter realmente uma carne do bem. Que vai nutrir e que vai trazer um prazer para nós quando a gente experimentar. Tchau. 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 Tchau.